Chase Senpai E tu ligou pra mim já era tarde Mas quando lembro dessa tua vibe Eu penso em embrassar contigo a noite E te fazer viajar todos os lugares sem sair daqui Sem sair daqui cê pode viajar Sem sair daqui cê vai querer voltar Sem querer você me fez querer ficar Sem você bebê você sabe se não demora Que eu tô querendo te ver Tô contando as horas pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vim brotar na base pra bater esse sentimento Vim, vem comigo Olha eu te garanto que aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo DJ Amaury e BK Produções Estoura essa volta das comunidades Tudo vai ser nós dois Sai comigo a noite e volta de manhã Finge que teve uma noite normal Foge do padrão e joga no divã Faz nosso desejo nunca ter final Enquanto a gente curte Gastando a onda Gastando a onda O uísque na mesa Tu em cima de mim E mesmo que eu mude Tu não sai da cabeça No amaro da minha vida Tu tem teu cantinho E você não demora Que eu tô querendo te ver Tô contando as horas Pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vim brotar na base pra bater esse sentimento Me vem, vem comigo Olha eu te garanto que aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Só me diz quando vai ser nós dois Te quero agora Te quero agora Pelo demorar Coração decola, viagem em você A gente se isola Fica de marola Tô com o Jack Daniels pra gente beber Me conta todos os detalhes Já tem roteiro pra tua vida Outro nunca fez Eu sei que a gente se conhece só há um mês Mas isso é apenas um detalhe E vê se não demora Que eu tô querendo te ver Tô contando as horas Pra ser só eu e você Tu sabe as paradas que acontecem aqui dentro Vim brotar na base pra bater esse sentimento Vim brotar na base pra bater esse sentimento Vim brotar na base pra bater esse sentimento Olha eu te garanto que aqui é sem perigo Eu vejo você bem mais que só um amigo Apoio Império do Bronze Mar de Prata Terec dos Cortes ILL Multimarcas Olha eu te garanto que sim Terec dos Cortes Terec dos Cortes Terec dos Cortes